E aí família abençoada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Lucão E hoje família vamos fazer uma viagem aí muito top galera, olha o que nós temos hoje aqui A nossa Scania G400 galera, olha que top, mano na LS aí ó, Noma Três eixos aí, rodinhas de alumínio, escapamentão duplo ali cara Scaniazinha simples, extra line top galera, olha isso aqui mano E aí cara, que Lucão curte uma Scania hein galera, aqui não meus queridos, bora ligar aqui a danada Ó, ave papai, que que achou? Cara, vocês sabem que eu curto bastante a Scania né, então mano, sem enrolação Bora levantar aqui ó, e vambora família ó Olha que doido mano, não tinha pegado uma Scania dessa aqui ainda não ó Funciona belezinha Chique demais galerinha Vamos saindo aqui então Sonzinho dela tá top família Muito bem meus queridos, estamos saindo hoje aqui então de Santinópolis aqui da região aqui de Santinópolis Estamos carregado com milho meus queridos Estamos com 45 toneladas de milho e vamos para Presidente Prudente Estamos aí então novamente no mapa Eldorado Pro tá, como vocês sabem nosso mapa aí Toppersons da Galaxians né galera Estamos aí com essa linda Scania meus queridos E cara, como eu tava falando pra vocês no vídeo passado Do nosso Ivecão New, New Way Ivecão top galera, o vídeo tá aí no nosso canal aí tá É, o volante lá não ficou muito legal não cara Como já tá nesses outros caminhões aí que a gente tá jogando hein Esse aqui o volante tá funcionando belezinha tá Não é que o volante não funcionava no Iveco né Ele tinha uma certa deficiência acredito eu hein Mas é isso aí, faz parte galera, bora que bora então Muito bem meus queridos, você que tá chegando por aí já deixa aquele likezão maroto aí Pra ajudar o Lucão aí pra fortalecer o canal, pra fazer a família crescer E os nossos vídeos tomar novos horizontes beleza Vamos aí com essa linda Scania, cara eu sou da Scania vocês sabem né O Lucão aqui ama de paixão uma Scania ó Cara eu vou falar a verdade pra vocês hein Tá da horinha a sonzeira desse motorzinho aqui hein Eu ainda, eu ainda não tinha, eu ainda não tinha galera jogado com essa Scania mod aqui não Vou falar melhor pra vocês, eu não me lembro de jogar com a Scania com esse painel aí cara Que tinha tipo, que era tudo verdinho hein, das luzinhas e tudo e tal né Ainda não tinha Não tinha pegado esse modelo hein, muito bacana cara, chique demais hein Ó os retão mano, os retão que não acaba jamais hein Cê tá doido 45 toneladas é pesada e eu acredito que não Não é possível carregar 45 toneladas né Mas enfim É A única coisa que eu achei galera Que eu tô reparando Nas nossas viagens Aqui no mapa Eldorado É que as vezes você pega a carga no lugar certo Mas na hora de entregar você entrega no lugar que não faz muito sentido do que você tá levando né E vice-versa, as vezes você pega a carga Vamos usar o freio motor aqui Só pra segurar mesmo ali a velocidade Aí Ó o freio motor Cara, ficou suave o somzinho da Scania hein A gente consegue ouvir o estralo do escapamento Né, do diretão ali Não ficou um trem tão absurdo E ainda o turbo galera A pressão do turbo ainda hein Do intercooler Olha isso meu É umas retas meus amigos Que Jesus amado hein Lembrando então família Estamos aí na versão 1.46 A partir de agora Sempre na versão 1.46 né Tanto o mapa original Os mods que a gente tá trazendo Os mapas mods também Sempre agora Na versão 1.46 Tá galera Opa Chamana Reductions aí ó Então meus queridos Vamos deixar disponível aí pra download tá Essa LS Noma aí Vem mais bitrem também Tem outros conjuntos que vem aí Juntamente com esse mod aí Da Titânio É top demais cara Sempre usei esse Esses Rebox aqui da Titânio Chique demais cara É muito lindo Lindo demais hein Vários opcionais de carga também tá Então Lembrando o modzinho grátis aí tá galera Tanto da nossa Scania ali ó Eita Não vi que eu tava nos 89 Eu não vi Desculpa galera Já tô reduzindo ali ó Vamos largar ela aqui no Nos 80 Mano adorei esse painel dela aqui hein BR 425 Meus queridos 100 kmzinho vai ser nossa jornada hoje aí tá Sem choro meus queridos 100 km aí Pra entregar no O milho aí hein Estamos aí também Firme e forte meus amigos Na Nossa Modo carreira né Que é o nosso modo original ali Nosso Que aqui vocês sabem A gente põe um dinheiro Aumenta os levels E tudo mais Pra gente criar A Cara é igual Um cara falou Por que você Não faz modo carreira Em mapa mod Cara É Diferente do 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 mapa original É O mapa original Eu tô levando o jogo Original mesmo Quem me acompanha lá O máximo que eu coloquei galera Foi Modzinhos de sons né Pra motor Sons pra caixa né Pra troca de marcha Som pra motor do caminhão Enfim Mas dinheiro Reboque Caminhão Nada de mod Tô jogando tudo no original mesmo Muito bacana A galera que acompanha a nossa série aí É Sabe como é que é né É E Nos mapas mods galera Eu já gosto mais de montar A gente montar conjunto A gente Fazer As viagens assim Pra conhecer Mostrar um pouco do mapa E tudo mais né E Mas tem gente sim Tem muita galera aí Que faz Modo carreira aí E mapa mod galera Mas é uma opção minha tá Como eu gosto de 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 jogar com mods também É Eu gosto de tá trazendo assim Já Os conjuntos Disponibilizar pra vocês Já deixa ali o link Do rebote O link da carreta né Então é mais pra Compartilhar os mods Aí com vocês Mesmo aí tá E a gente vai Tocando aquela ideia né Eu gosto muito que vocês Deixem nos comentários O que é que vocês acham Do conjunto Que a gente montou Vocês dão dicas Vocês são fera demais galera Ô louco meu Opa Não reparei aí A nossa Velocity É O Eldorado Aí já fazia um tempo Que eu não aparecia Galera Eu não sei se é porque Já faz tempo Que eu não rodo no mapa Mas eu passo assim Por essas partes Assim ó Eu não Eu não reconheço Eu não me lembro Assim se era Ou Se mudou Alguma coisa né Mas que bom Que a galera Tá sempre comentando Sempre que eu faço Essas perguntas No vídeo O pessoal vai lá E responde Ô mas eu Falar pra vocês Curti demais O ronco suave Estralador Dessa Scania Juntamente com o som Do intercooler Da turbina Top demais Vamos fazer essa Vamos fazer essa daí Juntar mais uma Experienciazinha Não que a gente Precise né Cara eu acho Que o mapa É Eu não acho Eu acho Que não é só Só esse mapa Aqui não galera Eu acho Que os outros Mapas mod Os únicos O único mapa mod Que eu Que eu jogo Assim Que eu gravo E tudo mais Eu vejo Que Tá funcionando Assim 100% Que eu falo Assim a questão De FPS Né galera Aqui parece Que não né Mas Eu sinto Um Um pequeno Lagzinho Sabe Pequena coisa Assim Mas eu noto Cara Eu não sei Se as vezes As pessoas Vocês assistindo Os vídeos Né Não percebam Mas Cara A gente que tá Aqui Na frente Até que tá De boa Não tá Muito não Mas tá Dando uns lag E sempre Foi assim E já O mapa Original Quando eu vou Pro mapa Original Outros Colegas Também Já me falaram Isso É uma coisa Surreal É suave É uma coisa Muito bacana Então Eu peguei Uma preço Assim Por jogar No mapa Original Tanto é Que quando Eu adquiri O PC Que eu adquiri O Eurotrunk É Eu Comecei No mapa Original Galera E depois Eu abandonei Né Comecei a jogar Nos mapas Mods E larguei De mão Ali o mapa Original Né E Cara Eu acredito Que foi um erro Eu Ali Achei Que eu ia ter Que Mandar Mais uma Pra baixo Sobe Desce Retão Tapetão Cê tá Doido Pai Mantendo Sempre A Velocity Aqui Pra não Incomodar Com os Butina Aí Ó Tá Ó A bandeira Do Rio Grande Ali Eu vi Rapaz No caminhão É Nosso estado Aí No baldeiro De um caminhão Ah Hoje Faltou Galera Eu esqueci O nosso Companheiro Aqui O nosso Tereré De todas As rodagens Não vem Me acompanhar Hoje Galera Fiquei com preguiça De fazer Cara Agora Tá dando Aquela Vontade Ah Vé Agora Queimei Meio Meio De óleo Agora Vou ficar na Da direita Aqui Ó Pra não atrapalhar Aí quem vem Atrás De nós Achei Achei que eu ia Puxar A fila Mas eu tô É Tá bem Que o cupicha Viu ali Deixa eu passar Martinópolis Cana 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 tem de monte Cara Ó Curuzes É cana Pra chupar A vontade Ah Pode crer Agora Acho que eu tô Lembrando Eu já peguei Um mod Parecido Galera Com essa G400 Aqui Mas Eles É Os botões Aqui Não tinham A coloração Verde Era a coloração Branca E No painel Acredito Eu Que a parte Das informações Não era essa Galera Era a outra Pode ser Modificação Pelo dono Do mod Também Enfim Não sei Né Mas Era É bem Familiar Essa Essa Espanha Tancão Cheio 49 km Bora Meus queridos Bora Pio Fazendo O rastro Pio Ó A gente Subiu Subiu Agora a gente Vai descer Descer Escuta Só Parece As estradas De São Paulo Galera Aqui Vai pra Que lado De São Paulo Ali É assim Tá Doidão Sobe Desce Tchanho Mais reto Minha Nossa Agora aqui Dá até pra não estirar o pé Eita Não dá Porque o Ploto Automático Ele vai sofrer Uma curiosidade Galera Que eu tinha Eu tava até Dando umas pesquisadas Mas não custa nada Vocês manterem Nos comentários Pra gente Aí também A A manopla A manopla Da Scania Que a gente pode Trocar Pelo câmbio Como que funciona Assim O real Dela Eu tiro Eu tenho que Desmontar Será o meu câmbio Ou eu só tiro Essa bolotinha Aqui Da cabeça Do câmbio E põe A da Scania E outra Como Pelo que eu vi Ela tem uma conexão Separada A da Scania Pelo que eu vi Ela tem Uma porta Pra ligar Separada Do Do Ai mano Do câmbio Da Logitech E eu Eu tava vendo Eu acho Eu não sei Se esse câmbio Da Scania A gente mantém O câmbio Da Logitech Conectado No volante Porque a galera Que tem o volante Aí sabe A gente liga O câmbio Da Logitech Aqui Na central Do volante E cara Eu fiquei cabuloso Pensando Como que o da Scania Funciona Porque na verdade O câmbio da Scania Segundo que eu andei Dando umas olhadas Foi meio que uma gambiarra Que inventaram ali E deu certo Pra simular o câmbio Da Scania Então eles Meio que inventaram Um joystick E de câmbio Vamos dizer assim E eu tô pensando Galera Tô estudando Tô vendo Quais as possibilidades Da gente adquirir um Cara É É outro É a minha próxima Aquisição Aí Meu sonho É a gente Poder ter Essa parte Do câmbio Mas Mas Eles falam Que não vale a pena Porque faz a mesma A mesma função Que o câmbio Normal Claro Com certeza Também concordo Faz a mesma coisa Que o câmbio Normal Passar marchas Nada mais Mas cara Pra gente Que tá sempre Na estrada No Euro Truck Acredito Acredito Que pro America Truck Também Deva ser Da hora Mas eu falo Nas questões Tipo assim Pô Você tá aqui Dirigindo No câmbio Na Scania Jogando com o câmbio Mesmo assim Eu acredito Que pra quem Gosta da simulação É doido Ter o Euro Truck Gosta assim Da sensação De viajar E tudo mais No Euro Truck Eu acho que Esses detalhes Valem a pena Galera Valem o investimento Porque Cara Vai te satisfazer Vai dar um up Na coisa Eu acho que vale a pena Então o Lucão Tá estudando Os Paranauetas Paradas Vamos ver Quem sabe Logo logo Nós não estamos Socando marchas Com o câmbio Da Scania Mas Tô sempre Esperando de vocês Nos comentários Pode deixar nos comentários Se você tem O câmbio Deixe seu feedback Sobre o câmbio Se você já conhece Alguém que tem Ou já jogou Na casa de alguém Enfim Só pra gente Ter aí Um pouquinho De cada um De vocês A experiência E opiniões Diferentes Também São muito importantes Né galera Olha aí Agora que eu tô me lembrando Também O busão Passou aí Meu Eu não lembro Mais a última vez Que eu peguei Um busão Pra dirigir Galera E O busão top É pago Né família Desde o dia De nós Eu queria Estava em busca Do G8 O novo O G8 Cara Não achei Mod grátis Nem de nojo Do G8 Mas ainda que Essa versão 1.46 Que a gente tá jogando Por tá Vamos dizer assim Recente Né Aí uma semana E pouco De uma semana Eu acho que tá Não sei se tá De repente Um pouco mais Enfim Realmente não me lembro Cara Isso que eu falava Eu não sei Caraca Mano Deu um BO Aqui na mente Bugou a mente Do Lucão Mano Tava prestando atenção Todos os detalhes Aqui do jogo 21km Uma hora que eu Caraca Mano Eu tô precisando De uns medicamentos Cara Tá louco Mano Esqueci que eu ia Ó Agora sim Ó Uai Vai barbeirar Mesmo agora Lucas Oxê Tá louco E eu não sei Da onde eu tô fazendo Esse em ronk ronk Aí de marcha Não rapaz Ó Tô passando Tudo no Quase no tempo Quase no tempo Mas e aí Meus consagrados O que que vocês acharam Do nosso conjunto de hoje Scaniazinha Ó Simprinha de tudo Reboxeira LS3eixo Da Noma Top demais Cara E eu sei que vocês Sempre que passam aí Pelo vídeo Às vezes fazem o download Né Fazem O Pega os mods Pra jogar Né Deixa nos comentários Aí galerinha Se vocês Se alguém Passar em algum vídeo Que o Lucão Deixa aí os sites Os links Dos mods Deixa aí se você Adquirir o mod Deixa o feedback Do mod Aí também Né Apesar que não sou O dono do mod Claro Né De longe Sei fazer mod Né Mas a gente Fazendo isso Entrando no vídeo Do colega Como vocês sabem Eu deixo o link Do vídeo aqui Tá pra download Já pra poder dar uma mão Dar um like No vídeo do colega Ajudar ele Porque Quanto mais a gente Incentivar aí Os colegas A criarem mods Né galera Pra gente é bom Que gosta de mod Grato O que que eu não gosto De coisas gratuitas Né Enfim É uma opinião minha Que eu acho que vale Muito a pena Galerinha Entrar um pouquinho Assistir o conteúdo No vídeo E deixar o like Pra ajudar o colega Até já me falaram Por que que você Não faz mod Não sei o que Galera Eu vou falar uma coisa Pra vocês Eu já até vi Algum vídeo De como fazer mod Não é pra mim não É só pros caras Top mesmo Que Sabe fazer a coisa Bem feita Tá nem com Um buzinão De corneta Que cometeu Um susto Não é Nota 10 Galera Pra scanner Já vai tá ali Na garagem Guardadinha Junto com o nosso 113 Junto com o Iveco Vamos fazendo A nossa frotinha Ali Volta e meia A gente volta Joga um pouco Cada um Faz umas viagens Será que chegamos 8km É Chegamos Acredito eu Em presidente Prudente Carga intacta Ou não Intacta Só o caminhão Que Ave Maria Que Bola gato De marcha Foi essa Salve Saudosa Presidente Prudente É o Destino Final Olha lá Os Bexando Tá passando A mil Por hora E nós Estamos aqui Ó Saverosa Savera o Trois Aí É Tudo Vamos Adorei Galera Aprovadíssimo Essa scanner Top Pra dirigir Tirando o Iveco Que eu já comentei Com vocês Que Não sei o que Que é Que deu Na questão Da direção Dele Com o volante Enfim Acredito Que deve ser Do Do mod Meio Dele Ser Do Caminhão Hein 10 E 49 Da Manhã E Nós Tá Como Pai Chegando Aqui No Destino Ah Eu tenho Que tirar Essa Essa Coisinha Ali Que Opa Distrito Industrial É Realmente Eu vou Ter Que Eu vou Passei Aqui Foi Caras E Bocas Hein Se não Tiver Muita Fila É Bacana É Só Chegar E Jogar Pro Chão Olha lá A Tá Levando Milho Numa Construtora Tem Umas Coisas Que Só Jeová Pra Explicar Rapaz olha Será que eu consigo estacionar ali? Ih, rapaz Achei que Mas só ia chegar Os caras complica Bota um caminhãozinho ali só pra se tapar de nojo Com certeza Vamos te endireitar aqui, hein Vai, será que vai? Olha O jogo até que é bonzinho, rapaz Com nós, deixa nós botar aí As coisas meio torta Oh, ficou top Sonzeirinha de ar dela, hein Não acelerei sem querer não, galera Só tô Ó 45 toneladas Tá meio miando Linda, galera Linda, linda demais Adorei Olha aí Mais uma Entregue Cara, vai ficar aí Na minha garagem de caminhões aí Com certeza, hein Muito obrigado, meus guerreiros Por acompanhar o Lucão aí Em mais uma jornada Com mais um caminhão Cara, adoro Scania Tá linda demais Obrigado, meus queridos Por acompanhar Dedo no like Se inscreve no canal Vem comigo E até a próxima Fui